Eu acho que 2022 foi um ano muito incrível pra mim e eu acho que terminar, quase terminar o ano e terminar a turnê quase aqui no palco do Prêmio Multishow, eu acho que é uma celebração muito linda desse ano que foi muito linda, então eu tô muito feliz. Eu acho que o maior desafio foi escolher o repertório que a gente tinha que fazer, a idiota por uma razão meio óbvia, porque todo mundo ama essa música e escolheram ela como single antes da gente lançar ela como single e Meninos e Meninas é a minha música favorita do disco e também é a parte tecnológica do barco mesmo, eu acho que a gente tem muito tempo. Durou um tempão pra afinar tudo e trazer um barco desse tamanho pra um palco não é tarefa fácil, mas Multishow e a gente colaborou de uma maneira muito incrível. O Prêmio Multishow é uma coisa que a gente sempre olhou como uma coisa que a gente sempre teve muita vontade de fazer, eu faço as coisas com ele tem muito tempo, desde o início dele e o Prêmio Multishow sempre foi um lugar que a gente queria estar e estar esse ano com o João indicado a citante categoria, com um musical muito lindo desse, assim, não tem alegria maior, representa muito pra ele, pra gente como equipe, é muito, muito massa. Eu acho que tudo tá combinando pra esse momento de celebração de fim, sabe, assim, e tá sendo, eu tô um pouco choroso, mas feliz também. A gente tem um pilar muito forte da carreira do João, que é o show dele. A turnê pirata é um marco muito grande pra gente, pra carreira dele e ficamos muito felizes com a indicação de show do ano esse ano e a gente quis trazer um pedacinho do show dele pro palco do Prêmio, mas de uma maneira que a gente reinventasse um pouco o que a gente já apresenta, né, tivesse algo de novo. Bom, eu gosto muito que as pessoas me conheçam pelo meu show, eu sempre gosto que elas assistam o meu show pra me conhecer de verdade, então a gente quis trazer um pedaço da minha turnê pra cá e traduzir isso no Prêmio Multishow, e a gente trouxe o barco e deixou ele mais tecnológico, mais imersivo. Ficou a coisa mais linda do mundo. E, assim, ó, essa é a opção ousada, né, com o João aqui direto. Se a gente achar, ele pode vir mais baixo, pode estar acabando com a música dele aqui, faz aqui assim e vai até você. Tá? Aí a gente vê isso como forma, se você achar melhor a caída mais baixa. Tá? Então vamos passar a movimentação lá, pra vocês querem confortáveis com o som e tudo mais, depois a gente vai vendo e faz sentido, tá? A gente criou toda uma narrativa com projeção em cima do barco, trazendo mais pessoas pra banda, pra trazer também uma dinâmica legal e, enfim, acho que era essa a intenção, assim, trazer um pedacinho do show de uma maneira reinventada e acho que Meninos e Meninas Idiotas são músicas que, no show, são muito legais e a gente quis trazer especificamente elas por causa disso. E aí, é... você... então, acelerar esse caminho, tipo, quando você sai aqui do barco, diferente do show, não dá pra te ver, entendeu? Então, quando você for cantar Ele me olhou, dica, você já tem que estar lá na frente. Então esse movimento é rápido aqui, gente, não tem relação. O que você acha que os fãs vão sentir vendo essa apresentação? Eu acho que a gente tem um sentimento de comunidade muito grande, assim, e eu acho que... eu sinto muito o quanto vocês torcem por mim pra que as coisas aconteçam, as coisas cresçam, as coisas vão evoluindo. Então, sempre que alguma coisa grande na minha carreira acontece, é um sentimento de... todo mundo, sabe, final de jogo, assim, tipo, ganhamos. Então, eu acho que é um sentimento muito de comunidade, assim, a gente vai se abraçar e falar, ai, que lindo, que foi. Mas meu coração é grande e caber Todos os meninos e as meninas que eu já amei Ela entrou nos meus braços E indicou pra mim Te sinto meu Nossa, foi um desafio muito grande, assim, pela proporção das coisas e pelo tempo, né. O prêmio é totalmente diferente da turnê. Você tem muito pouco tempo de virada de palco, porque são vários artistas e tal. O barco que a gente monta geralmente um dia inteiro aqui no palco ele vai ter que entrar com dez minutos de virada. E a equipe do Multishow ficou um pouco louca, mas todo mundo ficou empolgado porque era legal e acho que, enfim, fiquei muito feliz que eles abraçaram essa ideia e somaram muito. E, enfim, compraram esse desafio e acho que é a emoção que vai dar na hora. A gente não sabe ainda se vai dar certo. Na passagem ficou lindo. Agora, vamos ver lá na hora se vai funcionar. Tá muito lindo. Eu sou apaixonado por esse barco, por essas projeções. E vai ser o show mais lindo, obviamente, é claro. A gente é isso aqui mesmo. A nossa relação é sempre quis que fosse assim e eu prezo muito para que isso continue acontecendo. E eu conheço muita gente de rosto de nome e conheço a história de muita gente. E eu acho que é muito válido, assim, sabe? Afinal, se eles não existissem, nada disso estaria acontecendo. Então, a gente compartilha demais tudo. Obrigado. Um abraço. Eu vou te amar como um idiota ama. Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama. Eu espero enquanto você vive. Mas esquece que a gente existe. Eu vou te beijar como um idiota beijar. Vou me preparar no dia em que você vai. Se eu me ferir no processo, eu me resolvo tudo certo. Em qualquer sombre eu descanso. A gente tem a dor parecida nessa vida. Por isso eu gosto de cantar. Só do show. Eu vou te amar como um idiota beijar. 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 Eu vou te amar como